Fala galera, aqui quem fala vagabos e manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada hoje lançou os desafios da semana 8 e dessa temporada 9 Então nesse vídeo vou dar algumas dicas simples a vocês que podem ajudar a resolver os desafios E caso eu te ajudar e você também quiser retribuir o favor Eu vou ficar muito feliz caso você quiser me apoiar colocando meu nick BKS Vagabos Lá no Apoia o Criador Além disso, você também pode estar participando de um sorteio de 100 mil V-Bucks e detalhes na descrição do vídeo Então vamos lá O primeiro desafio é para você aplicar escudos, 400 no total É um desafio bem simples, é só você usar escudo e não tem muito o que dizer O segundo desafio é para você visitar diferentes relógios, 3 relógios diferentes aí no mapa Bom, um dos relógios fica lá em Torre Snel Eu acho que todo mundo sabe onde é que fica, né? Aquele relógio digital bem grande, bem fácil de encontrar Outro relógio fica lá no cruzamento da sucata, manos Lá no canto do local você encontra aquele relógio destruído da antiga Torre Stortes, tá ligado? Você tem que visitar esse local também E o último relógio do mapa, fica lá na Aldeia Alegre, lá no centro da cidade Você encontra, né? Um relógio bem grande, é só você visitar esse relógio aí também Assim você completa esse desafio, ok? O terceiro desafio é para você eliminar oponentes em margens de snobes ou no super shopping Ah, então, né? É só você visitar os locais e eliminar os oponentes Não tem muito o que dizer também Agora eu vim aqui para os desafios exclusivos do pessoal que possui o passe de batalha pago O primeiro deles é para você causar dano a oponentes com um rifle de assalto 500 de dano no total É um desafio que eu acho que é bem simples Já que todo mundo praticamente usa um rifle de assalto aí na mochila Outro desafio possui cinco estágios Que é aquele desafio bem chatinho, né? De pousar em certo local no mapa diferente O primeiro estágio para você pousar no paraíso das palmeiras Segundo estágio pousar em Torres Neu Terceiro estágio lá no super shopping Quarto estágio no parque agradável E último estágio para você pousar no cruzamento da sucata O penúltimo desafio é para você usar um geyser vulcânico Um duto de ar e uma tirolesa em uma única partida Para quem ainda não sabe o que são dutos de ar São aquelas paradas que te dão impulso, né? Que ficam em partes modernas da ilha e também em todas as plataformas celestias E dá para ver aí na tela que eu coloquei todos os locais do mapa Onde tem geyser vulcânico, tirolesas e dutos de ar E dá para notar que o melhor local para resolver o desafio É lá perto do vulcão Porque lá tem uma plataforma celeste É só você pousar lá e usar o duto de ar E depois usar os geysers e as tirolesas que tem perto do local Assim você resolve o desafio muito, muito rápido E o último desafio da semana 8 É para você eliminar oponentes fora de pontos denominados Ou seja, todos os locais do mapa que tem nome, né? Torres Neu, Parque Agradável, Super Shopping Você tem que eliminar fora desses locais Assim você resolve o desafio, beleza? Mas então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Se você gostou e esse vídeo te ajudou, mano Deixa o likezão aí porque não custa nada E vai estar me ajudando muito E também se você quiser me ajudar na loja e me apoiando Eu vou ficar muito feliz de verdade E mande esse vídeo para os seus amigos Para todos eles, né? Resolver os desafios da semana 8 O mais rápido possível também Então é isso, galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows E eu fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí